Márcia 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 Segura, Fernando Segura, Fernando Segura, Fernando, mata a força Márcia Aplausos 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, chuta pra trás, chuta pra trás. Chuta tua perna pra trás. Vem, vem, vem. De cima aí tá amarrando, professor. Vem, 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 vem. Pelo chão, toma a dor, a dor, a dor Pelo chão, toma a dor Bota no meio, professor, tal Pota fora, pessoal Pô, essa frase é a cara Essa frase é a cara Eu sou o problema, essa música Dê esse aqui Dê esse aqui Dê esse aqui E se vai parar de lutar? 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 Vou recuo, vou recuo! Sai, gente! Não pera não, porra! Sai, sai! Vai ficar, eu vou recuo já! Tchau! Vou recuo! Vem bebe, vai ficar! Vem bebe! 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 1,5, 1,5 1,5, 3,5 3,5, 1,5 7,5, 1,5 1,5, 1,5 1,5, 1,5 1,5, 1,5 1,5, 1,5 1,5, 1,5 1,5, 1,5 1,5, 1,5 Aplausos Aplausos